Tudo bem com você? Passando um vídeo de quatro minutos e pouco, portanto não saia daí, por favor, para falar sobre a tragédia Bolsonaro na saúde pública brasileira. Fique até o final, comente aqui embaixo, pegue o link, amigos, amigas, coloca nas suas redes sociais, coloca no WhatsApp da família, vamos debater. Está certo? E claro, se você puder, se inscreva, vire membro, é mais um projeto, mais um espaço. Isso aqui é mais um espaço da classe trabalhadora do povo brasileiro. Vamos aqui para o tema. Você, eu e todo mundo do Brasil e do planeta, que acompanha minimamente a política nacional, viu que entre 2019 e o final de 2022, a extrema-direita brasileira desgovernou o Brasil. Na área da saúde, para a tragédia brasileira, o desgoverno do delinquente passou pela chamada pandemia da Covid-19. As pessoas no Brasil morriam como mosca. O governo Bolsonaro, ou o desgoverno, não criou uma coordenação nacional, ao contrário, incentivou a aglomeração, o não uso da máscara, incentivou o uso de remédios ineficazes, e trocou quatro vezes, quatro vezes, o ministro da saúde dentro da pandemia, no momento da pandemia. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, o SUS, desde 2018 até o governo Bolsonaro, teve perdas por volta de 60 bilhões de reais. O SUS, que foi o escudo do povo brasileiro contra a Covid. Esse é um ponto fundamental. O Bolsonaro demorou a decidir pela compra das vacinas, e quando comprou, deixou as vacinas V.C. V.C. era a data de validade. É isso que a gente vai trazer agora como ponto principal. Vacinas deixadas por Bolsonaro, quase sem validade, são queimadas. Prejuízo é de mais de um bilhão de reais aos cofres públicos. O Brasil queimou 1,4 bilhão em vacinas contra a Covid-19 desde 2021. O valor é referente a mais de 39 milhões de doses, que venceram sem serem utilizadas. E precisam, claro, serem incineradas. Quem está falando isso? Quem divulgou isso, além da gente? O Globo, reportagem do G1, consultou especialistas que ressaltaram a culpa pelo prejuízo é resultado da gestão de Bolsonaro, que demorou para comprar e distribuir as doses de vacina. Então está aí uma notícia muito importante, que deixou revoltadas as famílias que perderam parentes durante a Covid-19. Você sabe que o Brasil perdeu 708.200 e poucas pessoas. Números oficiais profundamente subnotificados. Segundo especialistas, esse número pode dar duas, três vezes esse tamanho aí de 708.200 e poucos brasileiros. Comente, comente, é importante comentar e compartilhe o vídeo com teus amigos e amigas. É um tema muitíssimo importante. Vacinas deixadas por Bolsonaro, quase 100 validades são queimadas. Prejuízo é de mais de um bilhão aos cofres públicos. Obrigado e até o próximo vídeo.